Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Fabiana Então, ó, se gostarem aqui do meu conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação E tá compartilhando, tá bom minha gente? Compartilha pra me ajudar, pra ajudar o meu canal a crescer, tá bom minha gente? E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de quê? De comprinhas, minha gente Mas mostrando pra vocês também, o que sobrou do mês passado, gente, sobrou bastante coisa Glória a Deus, que eu nem precisei comprar esse mês Organizando o meu armário novamente, né? Mas tudo em um vídeo só, não separei nada, tá bom minha gente? Deixei tudo junto e misturado E ó, assiste até o final, tá bom minha gente? E também, gente, ai sim, né? Eu não fiz a introdução, né minha gente? Então, já comecei assim, ó, já fazendo Porque quando a gente passa muitos dias sem gravar, gente, eu não sei vocês, mas eu sou assim Eu fico sem motivação nenhuma Eu fui, não, então eu vou gravar, depois eu faço a introdução, que é o que eu tô fazendo agora, tá bom minha gente? Então, ó, comentem o que vocês estão achando Não pulam os anúncios, tá bom minha gente? Porque o canal aqui é pequenininho Mas é monetizado, glória a Deus, tá bom? E é isso minha gente Tá? Se vocês escutarem um barulhinho assim, meio chato É do ventilador, minha gente Essa já é a segunda introdução que eu tô fazendo Porque o primeiro tava com muito barulho do ventilador Diminui aqui a velocidade Né? Porque tá impossível, minha gente De fazer as coisas assim Sem ventilador Porque não tem ar, né? Vai no ventilador Mesmo no vapor quente Que aqui, gente, tá muito quente, minha gente Misericórdia Mas é isso, minha gente Eu vou deixar vocês com o vídeo, tá bom? Comenta aí o que vocês estão achando Se vocês tiverem também alguma sugestão de vídeo Comenta aí que eu vou amar Tá? Vendo a sugestão de vocês Bom, minha gente E agora eu vou começar a mostrar pra vocês O que sobrou no mês passado, tá bom, minha gente? Então, gente, ó Sobrou batata palha Nunca tinha sobrado na vida Primeira vez Sobrou dois pacotes De café Um miojo Três açúcar Três açúcar e meio, tá, gente? Porque esse meio pacotinho aí também é açúcar Esse daí, tá? E meio pacotinho de farinha Três quilos de feijão E um quilo de fava Que eu ainda não fiz, gente E também, minha gente, ó Aqui é coloreal, né? Bicarbonato Duas caixinhas de creme de leite Um óleo Três macarrão E também, gente Um vinagre, né? E dois óleos Que eu já tô com um usando E aqui também, gente Sobre essa margarina toda Ainda tem... Tá meia, tá, gente? Restinho de lasanha Duas massas pra bolo Queijinho ralado E fuma E agora, gente Vou mostrar pra vocês O que eu comprei, tá? Que é a primeira compra do ano Então eu comprei logo Um quilo de leite Tá? Tava saindo mais em conta, gente Tá compensando mais Comprar assim, tá? Então, gente Eu comprei o quê? Mais cinco pacotes de café No total fazendo sete, né? Com dois que sobraram, tá? E também, gente Comprei três quilos de açúcar Comprei mais três Pra tá passando o mês tranquilamente Comprei também, gente Mais três quilos de feijão Porque só quem come feijão Só é véi E o Ellison Arroz É que eu comprei bastante Eu comprei dez quilos, gente Pra passar o mês Aí eu comprei, ó Dois pacotes Duas pecs, né? Acho que é pecs que chama Duas bandejas Duas bandejas de Danone E comprei também Três pacotes de macarrão Assim, gente Sem ser espaguete Que ninguém aqui Tá querendo comer espaguete Aí comprei Pene Ninho E esse daí De parafuso Tricolor, tá? E também, gente Comprei Um olhinho de coco, tá? Aí comprei também Esse filtro de café Comprei Uma aveia, tá? Só comprei Essa mesmo, gente Esse mês Aí comprei, gente Também Esses dois Charopinhos, né? Natural Porque eu e o Ellison Estamos tossindo Muito, gente E comprei também Esse requeijão Cremoso Cheddar Muito bom, viu, minha gente? Tava bem baratinho Porque o requeijão Tá super caro, né? Aí comprei Mais um óleo Tá? Comprei Mais um achocolatado Dessa vez Em menos quantidade Porque sobrou também, gente Do mês passado Eu esqueci de mostrar Para vocês Comprei também Esses dois pacotinhos De biscoito Maria, né? Sabor chocolate Dois sazões Nordeste E o sabor alho Tá, gente? Comprei também, gente Mais três caixinhas De creme de leite Duas caixas de leite Normal, né? Esse olhinho aí Como vocês podem ver Para estar fazendo Mectação no cabelo Hidratando E foi o mais em conta, gente Que eu achei, tá? E também, gente Comprei essa maionese, tá? E também Esse molho de tomate Tá, gente? Então, essa foi As compras Dentro do supermercado Tá bom, minha gente? Tchau Tchau Dentro do supermercado Dentro do supermercado Tchau 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 Fechado, né, gente? Eu achei que ficou ótimo Assim, e é como eu sempre faço Todo mês, na minha organização De compra, tá? Agora vamos pro outro lado, né, minha gente? E aí, minha gente, essas comprinhas ficaram Assim, tá? Feijão, só tem esses Mas que ficou apertadinho aí, como vocês podem ver Né? E ficou assim, gente O que vocês acharam? Comenta aí, por favor E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei De produto de limpeza, tá? E aí, gente, eu comprei só Foi esse sabão Em barra, da IP Que é de coco, pra tá lavando As roupas brancas na mão Dois litros de água sanitária Tá bom? Porque Ainda sobrou, gente, sobrou ainda dois litros Então, tem um no banheiro E um aqui em cima da mesa E eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Comprei também só esse sabão líquido, tá, gente? É 500 litros Ou 500 litros, não, gente 500 ml, né? É sabão de coco também Comprei só esse detergente de prato E também, gente, esse multiuso Dessa marca que eu gosto muito E também, gente, comprei esse papel higiênico, né? Porque mês passado eu não comprei Porque sobrou muito E aqui tem dois, né? Aqui só tem um Mas tem um no banheiro, né? Num glade E o al, né? Limpador e perfumador de casa Tem dois, tá? Tem álcool que sobrou Sifre, cremoso Esse lustra móveis E também óleo de peroba, tá, gente? Tem detergente de prato Que sobrou do mês passado Né? Esse aqui que é o incolor E dois ainda, gente, de coco, tá? Que sobrou Esse pato também Pra tá passando no vaso Também sobrou, tá? É... Buxinha, né? Bombril Sabonete líquido Né? Pra tá adicionando lá na vasilhinha O shampoo Ainda tá o meu shampoo e o de uenha lá Tá, gente? Então É... Eu consegui Comprar bastante coisa O ano passado, né? Mas em compensação Esse ano Agora, início de ano Eu comprei pouquíssimas coisas, né, gente? E tá aqui, ó, gente O... O outro álcool Eu gosto de deixar no banheiro Tá? Depois eu vou tá colocando Numa vasilhinha de detergente seco Né? Pra tá economizando mais E aqui a outra água sanitária, gente Tá? E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês É... As compras de carne, né? Vamos ver quantos dias vai dar pra passar Tá, gente? E aí, gente O que eu comprei de carne Eu comprei três frangos inteiros Então eles já vieram cortados Que eu já peço pra cortar E aqui eu faço só limpar E preparar as porções nas vasilhinhas Comprei essa bandejinha De carne de charque Pra tá adicionando sempre No feijão Pra dar aquele gostinho, né? E também, gente Comprei, ó Um quilo de salsicha Tá bom? Um quilo de linguiça Essa linguiça, ela é mista Tá? É... E eu pedi um quilo Tava quinze E aí deu dezessete reais, né, gente? Como vocês podem ver E também, gente Comprei um quilo De carré Tá? É... Também comprei Meia bandejinha de ovos E comprei, gente Dois quilos De aceno Tá? E agora, gente Eu vou preparar, né As porções Vou cortar só a carne Mostrando como é que eu corto A minha carne Mas em seguida, gente Eu vou mostrar pra vocês As porções, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to gray As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Well, my friends And what I've found I've found out of the fruit I've found out of the fruit I've found out of the fruit Three palm of banana Comprei Um alface Tá? Comprei Couve Jerimão Repolho Abobrinha Berinjela Tomate Aí aqui dentro da sacola, gente Tem cebola Tem pepino Tem cenoura E tem batatinha, tá, gente? O que eu comprei Não veio Foi o pimentão Mas semana que vem Eu tô pegando de volta Que é meu Bom, minha gente E eu vim agora Pra encerrar o vídeo Tá? Terminei toda a edição agora E vim finalizar com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece, né? De se inscrever Deixar o seu like Ativar o sininho de notificação Compartilhar Deixar os anúncios passarem E assistir do início até o fim Tá bom, minha gente? E olha os olhos Que fica assim Minha gente Pra ver se abre E eu espero muito, gente Que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Beijos Fiquem todas com Deus E que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês Eu espero vocês no próximo vídeo